Agora me fale uma coisa, e os meninos, tá namorando ou não tá? Porque 14 anos, né gente? Larissa Manoela já namora, já namorava com 14 anos, imagina, você. Ô dó de mim. Namorando não, gente. Muitas pessoas depois do clipe que eu fiz, estão perguntando se eu tô namorando com o Jean. Não tô namorando com o Jean. Então é isso que eu ia te perguntar. A gente quer saber por que o Jean, gente, Jean Paulo, Cirilo, eterno Cirilo, gente. Cirilinho! Fez o clipe com você, não foi isso? Sim, da música nova. Mas rolou alguma coisa? Não, não. Ele é meu amigo de muitos anos. Quando eu tava com 7 anos, ele participou do lançamento do meu DVD. Entendi. Então eu já tenho esse contato com ele. Eu pedi pra ele participar do meu clipe no dia do aniversário dele. Eu tava indo embora, eu... Jean, escuta aqui. Eu vou fazer um clipe, você não quer contracenar comigo? Ele topou na hora. Ele é um amigo incrível. Mas aí não aconteceu nada? Não, gente. Não, não, não. Meu pai é muito, muito ciumento. Não teria nem como, nem se eu quisesse. É mesmo. Mas não, gente. Mas você queria? Não, pelo amor de Deus. Muito nova, eu acho, ainda. É. Depois dos 15, quem sabe? Ó, Jean, então... Ano que vem. Então, Jean, depois dos 15 procura ela. É isso? Não! Meu Deus do céu! Imagina! Não, gente. Ah, não sei. Tipo, a vida sempre dá uma surpresa, né? Mas... Mas é assim, tipo, faz o seu tipo? Um minuto de silêncio. Não, eu acho ele bonitinho. Ele é muito legal, divertido. Mas não sei, eu ainda não tenho muito esse negócio de, tipo, de homem. Tudo bem que a gente olha pros meninos e fala assim, Nossa, que menino lindo, meu Deus do céu! É. Mas, não, não sei. Não sabe, né? Não sei, gente. Deixa eu completar 15. Quando você completa 15? Ano que vem, dia 4 de abril. Então, Jean, em abril você procura a Gi, porque quem sabe você terá ao seu lado a Maria Joaquina. É isso. Nossa, muita gente falou isso, meu Deus do céu. Muita gente. Nossa, Jean, vocês vão já a Maria Joaquina. A Maria Joaquina, você perdeu, hein? Cara, foi muito engraçado. Mas ele é divertido, então ele leva tudo na brincadeira. Eu imagino, eu imagino.